Olá, quem vos fala é Idun e bem-vindo a continuação da saga CubeScape, Rush Lake e, por enquanto, The White Door. Essa é uma série de jogos de ponto e clique de puzzle com uma história bem complexa contada de uma forma bem peculiar e surreal e bastante inteligente. Hoje temos gameplay completo do CubeScape Harvest Box. Quarto jogo da saga, o anterior foi o CubeScape Arliss e o próximo da saga é o CubeScape Case 23. No CubeScape Harvest Box veremos que pode haver um mundo muito complicado dentro de uma pequena caixa. Lembre-se que este jogo pertence a uma saga e eu estou jogando ela completa e com 100% das conquistas, secrets, finais e até um vídeo de teorias que eu tento explicar os acontecimentos dessa série. E ela será atualizada conforme forem saindo novos jogos. Se tiver dúvidas, pergunte nos comentários ou veja a introdução do primeiro episódio da saga com o gameplay do CubeScape Seasons, que vai estar linkado na descrição, que eu dou uma resumida sobre a série e outras coisas importantes. Na descrição tem todas as informações necessárias, todas as informações do jogo, inclusive a ordem, várias curiosidades, esses jogos são lotados de referências muito interessantes. Também tem informações dos desenvolvedores e a playlist desta saga. Tem também as minhas informações, tem Twitter, Instagram, página do Facebook, grupos de Discord e de Steam. Ah, e esse jogo foi todo jogado ao vivo. Se você quiser participar das gravações, é só acompanhar meu canal de lives. Tudo isso linkadinho na descrição. Terminou de ver o vídeo de hoje e tá sem vídeos pra ver? Tem outros jogos que eu indico também na descrição parecidos com a mesma pegada que talvez você curta. Obrigada por assistir. Obrigada pelo gostei. Não deixe de comentar quais são as suas teorias das coisas muito loucas que vocês estão vendo aqui hoje. Dúvidas ou dar um feedback. Ou quiser que você comentar, comente aí. E bora começar. Beleza, estamos no CubeScape Harvest Box. Quarto game da série CubeScape Rust Lake. Talvez o The White Door, que vai lançar aí, ou já lançou, não sei. Eu ia lançar muito em breve. E talvez na live de hoje ainda a gente jogue o CubeScape, o próximo que é o Case 22, que é o Caso 23. Vamos ver ainda. Mas primeiro vamos com certeza jogar o Hive Box hoje. E espero que zera hoje, né? Porque às vezes eu empaco, eu empaco feio. Ah, espero que esteja tudo rolando bem, a minha voz esteja boa. São 13 CubeScapes Rush Bar, Rush Lake, né? Que tem no momento um curta. Ok, nós estamos então literal numa caixa. Uma colher. Uma fita. Uma fita. Nossa, nós estamos numa caixa dessa vez. Curioso. Não é? Oh my God. Mais um pedaço de fita. Nossa, a gente está dessa vez literalmente numa caixa. Se você parar pra pensar, a gente sempre está num cubo. Agora que eu estou vendo que tem uma sombra aqui. É um pássaro isso aqui? Acho que é um pássaro, né? É um pássaro. Deve ser o Harvey. Todos os CubeScapes você passa literalmente num quadrado, né? Todos eles são um quadrado. Você fica dentro de um quadrado. Temos na caixa de insetos Rush Lake, Mental Health e Fishing. Moving to Rush Lake. Olha só que interessante. Mental Health e Fishing. Rush Lake é o lago que a gente vê... Em teoria, a gente vê em todos os CubeScapes, né? Misericórdia, mano. Mais uma fita. Uma caixa de focha. Parece que eu estou literalmente... Sou uma ave num... Num... Numa caixa. Hum. 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 Tá, temos uma... Partitura aqui. Será que eu não consigo mexer? Ah, dá pra ver que esses daqui são... Não quer encaixar. Não sei se eu tô fazendo algo de errado ou se não é pra encaixar aí. Aqui, ó. Bom, não tá querendo encaixar. Embora pareça que encaixa, não tá parecendo que tá realmente encaixando. Está preso. Sexta. É esse que nós temos. Trancado. The Lake. Final quality. Três cubos. Final quality. Ah, são cigarros. Ok. Hum. Que que é isso? Tinha esse alfinete aqui antes? Não lembrava. Acho que eu não vi. Um ovo. Ah. Tem um L interrogação ali. Não sei se é relevante porque mal dá pra enxergar. O que tem ali. Ok. Ok, vamos ver. Oh my God. Você tá de brincadeira comigo. Não. Você não vai fazer isso comigo, cara. Jesus. Como é que eu vou montar isso? Ah, não. Como é que eu vou montar uma coisa dessas, cara? Tá. Isso aqui parece ser a fruta. Aqui é a partitura. Oh my God. Tá. Tem um fósforo. Será que eu posso acender esse fósforo? Oh, posso. Poderia acender aqui o peixe, talvez? Eu tô pensando em cozinhar o ovo ou cozinhar o peixe. Sem dicas, hein, gente. Sem dicas. Eu sei que pode ser chato um pouco, mas eu... Não me digam, não me digam, tá? Por favor. Usar o alfinete no cadeado. Eu tô achando que... Na verdade, eu tô achando que é pra usar o alfinete aqui, na fruta. Ou não. Porque tem um desenho da fruta ali, né? Cara, vocês... Vamos ver. Não, não é. Mas, por favor, não me digam. Não me digam de nada. Tá. Aí você brincou muito com o meu sentimento, se você quiser que eu toque. Beleza. Vamos ver aqui. Cara, cada coisinha desse é uma coisa. É uma... Oh my God. Tá. O D... Gente do céu. Tá. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Ahn... Talvez... Meio linha. Dois meio linha. Dois meio três. Dois meio dois. Eu tô vendo... Isso aqui é a minha forma de decorar, tá? Isso aqui, tá? Tipo, dois. É tipo duas notas. Eu não sei como eu chamo isso aqui exatamente. Cifras. Acho que é isso. Na terceira linha, dois, três no meio que tá no meio da linha. É isso que eu tô usando pra decorar, tá? Então é... Dois, três, meio. Dois, dois, meio. Dois, três, meio, tá? Esse é mais ou menos aqui. Não é? Não, não é esse também, droga. Não é esse também. Não é esse também. Não é esse também. Não. Não é esse também. Acho que talvez seja esse aqui. Não, não é. Ah, esse aqui talvez. Não. Esse aqui parece igual, tá? É isso? Acho que é isso. Ai, meu Deus. Qual que eu toquei antes? Não é esse. Tá, eu acho que é o começo. É esse. Não saiu não, né? Não. Eu não sei. Deve ser notas. Eu não sei. É porque é partitura, né? A partitura tem forma aí de você ler que eu não sei. Tá, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar uma print disso aqui. Certo? E vou tentar acertar, tá? Então é isso. Porque senão eu vou demorar duas horas aqui. Aqui. Certo? Disso aqui. Dessa mesma imagem. Então eu vou tentar reproduzir ali, tá? Então não estou ultrapassando nem nada. É essa imagem aí. Ah, deixa eu ver. Ah... Misericórdia? Não, não é você. É você. Invertido? Não parece não. Porque na foto está igualzinho. Esse início aqui, lá na imagem, é igualzinho. Esse iniciozinho aqui, tá vendo? Que é esse sol. Se não me engano, isso aqui é clave de sol. Clave. Acho que é isso. Clave que chama isso. Clave de sol e assim. Quatro, quatro. Pelo menos é o que está dizendo. É o que está aqui. É igualzinho. Então vamos ver aqui. Não. Sim, está escrito no pente, mas cada linhazinha desse pente aqui é uma nota, sabe? Então, beleza. Segunda linha. Não! Putz grila, cara! Uai, você fez isso comigo! Ah não, mano! Por que eu gostar? Ah, porque toca mais na ponta! Ou não? Ih, velho, não sei. Por que eu... Por que eu gostar? Por que eu gostar de cabeça pra baixo, velho? Não sei. Tá, mas na verdade está certo. É alguma de cabeça pra baixo, é outra de cabeça pra... Ok, tá. Eu não sei bem o que isso quer dizer, mas... Já estava invertido antes? Eu acho que eu já estava invertido antes, né, mano? Tá, eu não quero ficar três horas nesse puzzle aqui, velho. Peraí... 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 Ok, então... Uh, esse foi de primeira? É isto! E agora? É isto! Ah, não, véi. De que tá errado isso, véi. É o que tá na imagem. Eu fiz... Ah, peraí, peraí, peraí. Acho que eu fiz... Ah, não! Não! Lá de trás tá errado. Não! Não! Esse aqui, a terceira nota fica no meio da linha 3. Não, opa. Acho que é esse aqui, véi. Tem algum que fica mais pro meio? Deixa eu ver. Esse fica no meio da linha 2. É um desses aqui. Ó, tinha que ser esse aqui, véi. Cara, só pode ser esse aqui. Mano, só pode ser isso aí. Meio que eu tenho que... Eu tenho que tocar em quarta? De quarta em quatro? Não! Não brinca comigo, jogo. Não brinca comigo. Oh, my God! Eu acho que eu tenho que tocar de quatro em quatro. Ah, não, mano! Impossível! Ah, não, véi! De quatro em quatro é tipo o ritmo de quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Como a música faz é um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se você parar pra pensar, muita música você consegue... Vai ter... Você consegue... Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. É tocar a música, mano. Mas não tem como, mano. Não tem como. Veio, sem condições de eu tocar essa música. Tocar, tocar, tocar. Entendeu? Impossível. Não tem como, mano. Eu devo estar esquecendo de alguma etapa. Porque não tem como. Não tem como, véi. Ok. Então, seria esse aqui. E... Foi! Ah, então provavelmente eu errei algum. Ok, gente. Ok. Tá bom. Pensei que eu teria que tocar tudo. Caraca! Eu vou ficar... Eu fiquei muito... Eu pensei que eu teria que tocar tudo, mano. Ainda bem que não. Ufa! Então eu errei algum assim. Ah, ainda bem, cara. Ok. Demorei duas horas nesse puzzle. Mas não foi tentando resolvê-lo da forma. Tipo, como é que eu resolvo? Tudo ok. Então eu acredito que a chave seja daqui. Gente, vocês... Eu corto essas partes de eu me matando pra fazer o puzzle? Ou você prefere que eu deixe na íntegra? Me digam aí. Na live... No YouTube, isso é mais pro YouTube. O que importa? Na live não tem jeito. Você tem que ver tudo. Mas no YouTube vocês prefeririam que eu... Opa! Que eu... Gravasse tudo. Que eu deixasse na íntegra eu passando sufoco. Ou no YouTube vocês preferem que eu corte. Porque eu acho que essa parte não tem porque eu cortar, mano. Tipo, foi eu resolvendo o puzzle. Entendeu? Então eu acho que não tem porque. Ok. Então temos uma caixa... Isso aqui é uma caixa de cigarros, né? Então eu compreensivo que tem uma coisa aqui. Cigarro. Uma faquinha de cortar cigarro, provavelmente. E isso aqui é... Oh my God! Cara, essas instruções do CubeScape eu sempre... Me dou mal, velho. Deixa eu fechar essa printzinha aqui. É very whole and column. Ah, mano. Tá. Eu ainda não tenho insetinhos, então... A gente já vê isso. Ah! Pra abrir o... Coisa. Se eu usar isso aqui. Não? Você viu que você tá com dificuldade de abrir uma jarra de alguma coisa? Sabe o que você faz? É porque é o problema de causa do vácuo. O que você faz? Você vai pegar a jarra, certo? Você vai pegar uma faquinha e você vai enfiar embaixo da tampa da... Da jarra. Aí você dá uma empurradinha até ele soltar o ar. Aí assim você consegue abrir. Aliás, deixa eu usar isso aqui mesmo. Ó, é isso aí mesmo. Mano, aí ó, conhecimento de Doom. Passando aí adiante. Ok, ok. Já vi as colunas de insetinhos. Ahn. É... Mas vocês entenderam, né? Você... Pra abrir um vidro que tá difícil de abrir, você enfia a faca nele pra soltar o ar e você consegue abrir. E joga na parede. Funciona também. Mas tem que fazer. Eu vou ficar me matando pra abrir, não. Ok. Ah, peraí. Vamos abrir aqui. Usar a faca na fruta, ok? Tá. Eu me lembro que tinha uma imagem... Cadê a imagem da fruta? Dois chifrinhos. Dois chifrões. Um chifrinho. Essa imagem aqui que eu tô seguindo, tá? E um não chifrinho ali, tá? Isso aqui... Isso aqui é um cajá? Gente, vocês sabem o que é um cajá? Em teoria, tá certo. Chifre no máximo. Um pouquinho e nada do lado da direita. Oh! Isso não é cajá. O que que é isso, véi? Oh! Uuuh! 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 Eu não sei o que dizer, gente. Desculpem. O que é esse lugar? Eu tenho que sair daqui. Eita! Tinha uma caixa ali no fundo, mas eu não vi o que que era. Droga! Eu não vi direito o que que era! Ah! Oh, não! Eita! Alguém aqui? Eita! Alguém aqui? Eu sou um papagaio e achei que eu fosse um corvo Ah, achei que tinha jogado as notas aqui Mano, não consegui ver direito o que tinha aqui Ah, que ódio Só vi que tinha uma caixa com algumas coisas dentro Lá no fundo, entendeu? Não consegui ver o que era Eu cliquei pra me aproximar Ah, e a colher Poderia ter usado a colher O pomo tá soltando essa Mas ela não tem como eu anotar Não tem como eu segurar ela Ah, mas são diferentes Na hora da gravação eu vou tentar Eu vou ver o que tinha naquela fruta E vou ver se na hora do vídeo, na edição Eu vou tentar lembrar de dar uma pausinha nesse momento Pra vocês poderem ver um pouco melhor o que tinha naquela caixa Que não dá pra gente ver mais E temos aqui um ser peixe Um ser corvo Ahn... Temos esse... Tá Deixa eu ver Preciso de um 6 em pé Não temos um 6 em pé? Não tem um 6 em pé Uh... Isso aqui vai ser difícil, hein? Pra saber exatamente quais peças vão aonde Tá, um 5 em pé não tem Então vamos tentar Gente, eu sei jogador meu Só que eu tenho que jogar na ordem certa Que começa com um 6, certo? Então alguma dessas coisas aqui com 6 é A peça inicial Certamente não é essa 6 em 1 Acho que não tem... Só tem 6 em 1 não tinha Então vamos tentar esse aqui Por exemplo Tem que tá... Tá vendo que tem um quadrado aqui? Tá vendo que tem um fundo mais escuro? É... Não adianta eu botar, por exemplo, isso aqui assim Entendeu? Porque não vai caber no fundo aqui Se é que você tá me entendendo Ou na verdade eu acho que posso botar um 2 Se é que tem um outro Ah, se fosse o contrário... Ah, meu Deus Que difícil, cara Ah, deixa eu ver Se eu começar então com a 2-6 6-2 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Esse aqui... Seis... Seis, quatro... Quatro, quatro! Ai, meu Deus, eu acho que eu tô perto. Não tô, não! Cinco e quatro... Quatro e um! Ah, não! Que difícil, velho! Eu achei que eu tinha conseguido! Ah, por um segundo eu me iludi achando que eu tinha conseguido. Putz, grila! Ai, ai, que difícil, mano! Que difícil! Êêêêê! Caraca, véi! Caraca, tá tudo certinho, véi! Tudo bonitinho! Ah, não! Ai, ó! Pronto, deixa assim, véi! Com outras pessoas! Mãe! Tchau. Tchau. Consegui. Oh my god. Consegui. Oh glória. Peguei um papel. Oh meu Deus. Ainda bem que está registrado a combinação correta, gente. Está registrado. Eu tinha que fazer isso aqui. Olha aí. Aqui ó. Ou seja lá. A resposta. Ou seja o que for. Ok. Pena que eu não consegui. Cara, estou muito decepcionada que eu não consegui ver isso aqui. Se eu abrir de novo. Não dá para abrir de novo. Na gravação eu vou ver o que é com calma. Ou talvez até rejogue. Sei lá para ver o que é. Beleza. Então... Coisa é o... 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 O que está acontecendo? O... O... Ok. 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 Então acho que é isso. Ahn... Talvez a colher. Oh. Ah, e você brincou comigo mano. Brincou muito com o meu sentimento de novo, cara. Oh my god. Ainda tendo os insetos ainda. Vamos ver. Gente. Isso é muito brincar com o meu sentimento, véi. Ué, todos estão dando igual? O que eu faço aqui? Ah, talvez com diferentes coisas. Diferentes itens? Só são vários diferentes? Não. Tem mais alguma coisa? Acho que eu não tenho mais nenhum item. Não, 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 não. O que eu queria fazer? É, acho que eu não tenho mais nenhum item. Tá, eu tenho que ver a música. Provavelmente a música bate com a música do... Do pombo, mas... Só toca com a... Eu tô... Eu tô botando em diferentes locais, mas não tá vindo nenhuma... Som diferente. Espera aí, e se eu... Não, mas eu não... Não faz diferença. Hum... Vamos tentar o dos insetos, vai. Deixa eu ver aqui. Ah... Every hole and column. Toda... Linha e coluna. Linha, horizontal, coluna, vertical. É, vocês podem ter entendimento. Um vezes três vezes três. Tá, eu vou tirar print, gente, novamente. Eu vou seguir isso aí, certo? Mas pra ficar mais fácil pra eu ver, eu vou tirar print aqui novamente, tá? Mesmo esquema que eu fiz antes. Mas eu vou tá seguindo exatamente essa imagem aí, tá? Pra resolver o puzzle. Porque fica mais fácil pra eu ver. Ok. Hum... Só dar mais uma olhadinha rapidão aqui pra vocês verem bem a imagem. Vamos analisar bem mais. Então, temos aqui uma... Uma cruz com umas setas. Toda linha e toda coluna. Vezes três... Insetos. Vezes três minhocas. Nunca três nenhuma linha. Aqui, ó. Eu tava dizendo aqui, ó. Três não pode. Esse aqui pode. Então, eles alternados pode. Mas eles... Três... Tá, então, peraí. Então, numa linha não pode ter três. Iguais, juntos. Na linha. Mas na coluna pode. Ter três... Sudoku. Isso aqui é Sudoku, impressão minha. Então, pode ter três... Não... Não pode ter... Separado, mas tem que ser... Peraí, o quê? Pode... Pode... Não pode ter três juntos. Mas pode ser tudo separado. Tá. Vamos tentar. Tá, ok. Ahn... Oh, meu Deus. Isso aqui é muito Sudoku. Então, na... Direito não pode ter três juntos. Ah, isso aqui eu não posso mudar. Entendi. Tá, vamos primeiro... Abre todos aqui. Esses cinzinhas não dá pra mudar, tá? Só posso mudar os mais claros. Então... Isso aqui teria que ser minhoca. Cara, isso parece... Tá parecendo muito simples. Não deve ser tão simples assim. Certamente não é. Isso aqui eu não posso trocar. Não posso ter três iguais também em pé, pelo que pareceu. Não tá pronto? Ah, não. Isso aqui tá... Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. Na imagem. Terminei do dominó. Oh, Acnes. Terminei do dominó. Tá, deixa eu ver aqui. Na... Na imagem. É... Toda linha em coluna. Três, três. Tem que ter três, três. Nunca numa linha só. Então, eu tenho que formar três. Hã? Hã? Eu não entendi direito, velho. Eu tenho que formar... Nunca três em uma linha. Mas... Também não posso formar numa coluna. Três numa coluna. O quê? Tem que ter três em cada, isso? Eu não sei. Eu não entendi. Hum... Sim, pode passar três... Eu não entendi bem o objetivo. Tem que passar três. Deixa eu ver aqui. Então, todas as colunas tem que ter três insetos e três minhocas. É isso? Nunca juntas. Numa linha... Tem que ter três de cada, mas nunca numa linha seguida, tá? Acho que é isso. Acho que eu entendi, tá? Tem que ter três de cada. Tem que ter três de cada numa única linha e numa única coluna. Mas eles não podem estar seguidos, três seguidos. Entendi. Então, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, então aqui tem quatro. Tá? Se eu mudar aqui... Se eu mudar aqui também não vai rolar. Então aqui não pode ser. Se eu mudar aqui... Ah, essa aqui não pode. Então se eu mudar aqui não vai. Vai estar três e três. Então aqui não pode ser coisa. Tem que ser minhoca. Então aqui tem que ser minhoca. Aqui tem que ser minhoca. Pura habilidade. Eu já fiz. Já resolvi várias aqui. Tá difícil, hein? Ok. Então vamos ver. Então aqui tem três. Aqui tem três. Aqui tá certo. É princípio. Aqui a princípio também está correto. Um, dois, três. Não, não, não. Aqui tem quatro. Então vamos ver. Essa aqui eu não posso trocar. Mas aqui fica três seguidos. Tá, tudo bem. Não, mas aqui já fica três seguidos. Então não pode ser isso aqui. Então talvez aqui... Assim parece bom. Vamos ver. Tô tentando resolver primeiro em pé. Certo? Em colunas. Depois eu tento ver nas horizontais. Ok. Tem três. Dois. Aqui tem quatro. Então vamos tentar assim. Depois eu me preocupo em... 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 Na... Horizontalmente, tá? Por enquanto eu tô me preocupando em ter três... Três insetos e três minhocas na vertical sem ser três seguidos, tá? Essa é a minha preocupação no momento. Depois eu tento na horizontal. Deixa nos знакомar. Em... Um... Tá pra terapelado. Um... Tô certo. Que eu vou... Um... Esse... Esse... ... Hum... CubeScape é que ele tá mais, não você descobrir como resolver o puzzle, mas você, sabe, tipo, não assim, você sabe o que você, não é você saber o que você tem que fazer, é você só encaixar a coisa da forma certa, né, todos eles até agora foram assim, tipo, você, não é que você, a parte difícil não é você saber o que você precisa fazer, é você, é como você tem que fazer. E aí E aí E aí Porque aqui são duas, não posso alterar Então aqui, obrigatoriamente tem que ter Essa mosquinha aqui Porque aqui eu não posso mexer Aí se eu botar Eu não posso botar uma mosquinha aqui, certo? E também não posso botar uma minhoca aqui Porque tem outra minhoca aqui que eu não posso mexer Então, essa coluna aqui Está necessariamente correta Ela está obrigatoriamente correta Ou quase correta, né? Não é, porque tipo assim, essas duas aqui eu não posso mexer, certo? Então eu não posso botar uma mosquinha aqui Tem que ser obrigatoriamente minhoca E aqui, essa mosquinha aqui É... Se eu botasse minhoca aqui Ia bater com essa minhoquinha aqui que eu não posso mexer Então tem que ser mosca aqui E aqui, a última que sobrou, né? Que já tem duas mosquinhas Três mosquinhas, duas minhocas Então aqui, obrigatoriamente, esta coluna aqui está correta Então eu tenho que mexer nas outras De uma forma que essa aqui permaneça correta Então vamos ver Aqui tem outra minhoca Então, deixa eu ver, então Já tem três mosquinhas nessa coluna aqui Então todas obrigatoriamente precisam ser minhocas Aqui todas necessariamente precisam ser minhocas Deixa eu tirar essa tela aqui Porque eu acho que... O print que eu tirei que eu acho que não vai ser necessário Então todas aqui tem que ser obrigatoriamente minhocas Então deixa eu ver Então deixa eu ver Essa aqui tem que ser mosca Tem que ser mosca porque senão não vai funcionar Então aqui tem que ser minhoca Um, dois, três minhocas Um, dois, três mosquinhas Um, dois, três mosquinhas Então aqui tem que ser minhoca Um, que já tem três mosquinhas Então aqui já... Então aqui já... Essas coluna aqui tem que estar corretas Corretas E deixa eu ver aqui O que tem aqui errado Então esse aqui tem duas minhocas já Então eu só posso pôr uma minhoca nessa linha E essa já está aqui Então as outras tem que estar corretas Corretas Porque já tem duas minhocas Essa linha aqui está correta Ela não tem como mudar mais isso aqui Ela já está correta Então essa minhoca aqui eu não vou alterar Então essa aqui já é obrigatória Então só teria espaço para três mosquinhas Então tem que ser três mosquinhas aqui Ok Então essa coluna aqui em teoria já está correta Essas três colunas aqui estão... Tem que estar corretas Corretas Vamos ver essa aqui Essa aqui eu estou vendo que tem uma mosquinha a mais Essa aqui eu não posso mexer Essa mosquinha aqui eu não posso mexer Essa minhoca aqui eu não posso mexer Ah, vamos ver Tchau 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 ficou com quatro nhoca, então uma dessas aqui tá incorreta essa música é super cara, aqui não pode ser nhoca não pode ser consegui gente, fica gravada aí a solução do puzzle mas esse tá diferente, em vez de você tentar descobrir como resolver o puzzle, você tem que só tentar descobrir a combinação final todos eles foram assim, o dominó, os insetos, ó, só que foi bem tranquilo na verdade, só de ramo de descobrir qual que era a coisa tá, vamos ver, peguei vagalumes, o que que eu faço com vagalumes queria poder abrir isso aqui, eu só falo, preciso deixar este lugar deixa eu ver aqui o papel, não, só diz a instrução, não tem não tem mais nada não tá, peguei três vagalumes, o que que eu faço isso? só que isso? aqui é assim, ah, o braço levantado, ok esse aqui é assim não parece que eu posso bater com nenhuma outra coisa aqui deixa eu ver ah, peraí peraí, acho que é isso ué ué, ué, saiu, põe tem mais uma não parece que dá pra eu mexer de outra forma, não ah não, peguei esse, ô, droga então a posição correta aparentemente é esta ah, ok agora eu posso tocar vai sair um tom diferente ah, ok ok, oh, isso vai ser difícil vocês sabem, né, quando você toca a música o tamanho, o volume de água, de líquido dentro do copo muda o tom, né imagina que vocês saibam disso, né e aí, negre, Chico, tudo bem? ah, vamos ver aqui o pombo oh my gosh, tá, gente, eu vou anotar eu preciso anotar isso, porque senão eu não vou conseguir deixa eu anotar isso no pente gente, eu vou fazer exatamente a hora do que o pombo tá falando, tá eu vou desenhar aqui no pente mesmo vocês não vão estar vendo isso, mas me desculpa eu não vejo outra maneira eu vou desenhar as teclas no pente aqui mesmo, galera é exatamente como vocês estão vendo aí na imagem, tá do pombo tá ok ok veja, eu tô literal desenhando isso aí, o que que tá aparecendo beleza, ok vamos ver então ok ok metade de metade faz assim tá ah, mas tá fazendo na mesma ordem ah, tem o mais cheio, peraí e do ilustradora gente, depois eu vou se eu lembrar, eu vou salvar pra vocês pra vocês verem como é que eu fiz é realmente esse jogo aqui se você não anotar ah, ok então vamos lá ah, mo vamos lá então vamos ser acho que é assim, véi muito pró alguma coisa muito louca aconteceu o pombo está gritando opa não, 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 não é isso que eu queria fazer ih, o pombo vai me resgatar peraí, deixa eu ver se faltou alguma coisa cara, essa coisa da fruta tá me intrigando de uma maneira que você não tá entendendo eu estou 500% intrigada com a célula da fruta só que apare... esses símbolos aqui aparecem no... no kubescape 3 do Van Gogh ou... Arles acho que não tem mais nada o pombo saiu dali ah, é o fundo do lago aqui, ó ah, essa é a mesma fruta mano não, não, não cadê, cadê o pombo? cadê o pombo? o que aconteceu? ué, o que eu faço aqui? hum gente, o pombo vai me resgatar eu tô com esses três vagalumes aqui que eu não sei o que eu faço com eles hum não dá... no kubescape não dá pra combinar coisas, tá? pelo menos eu nunca consegui hum... se eu deixar apertado assim porque não dá pra fazer mais nada com essa corda eu tentei usar o fósforo será que eu tô perdendo alguma coisa? será que eu tivesse que botar um peso, talvez? deixa eu ver eu já tentei botar as coisas assim, ó prender no chão usar o alfinete pra prender no chão queimar a corda cara, eu só tenho os... se eu botar isso pra fora será que eu consigo? isso te dá fome, ó, Acris? tem uma lilinha aqui do lado da caixa mas acho, não sei se é uma mancha ou se é alguma coisa relevante que... que coisa? realmente eu tô... eu tô intrigada com isso aqui liga sobre liminares ah, gente, vamos falar cara, eu vi eu vi esses pontinhos na parede mas eu achei que fosse pra usar a faca, velho eu vi esses pontinhos na parede mas eu achei que fosse pra faca eu tava pensando, tipo eu cheguei a pensar em usar o alfinete mas eu tentei usar o alfinete no chão, entendeu? e não... não liguei os pontinhos que estavam na parede com o alfinete tipo assim, eu pensei vou usar o alfinete pra prender a corda beleza, é o que eu fiz tentei ficar botando o alfinete aqui no chão vou tentar a colher é, vou tentar pra prender no chão, beleza aí eu vi esses dois pontinhos aqui e não liguei que era pra usar o alfinete neles pra essa coisa que eu já tava pensando ah, mas beleza, vamos lá ok e agora? os vagalumes, talvez? me larga, me larga me larga me larga me larga cara, deve ser eu tô achando que o vagalume é pra isso véi ah, tá ok olha o cubo aí, galera eu acho que em teoria terminamos mais um cubo escape uma vez de box gente, eu acho que eu não vou editar nada vou deixar tudo na íntegra porque eu acho que tipo assim foi a maior parte tentando fazer a coisa que eu sabia que tinha que fazer só empaquei mesmo na parte do alfinete eu acho que vale a pena muito ah, não sei, véi vocês preferem que eu corte ou que eu tire essas partes porque tipo assim não é tipo eu tentando resolver o puzzle não, é tentando resolver o puzzle mas não é tentando saber o que fazer é é todo aquele momento ali que eu tava fazendo ali era eu tentando fazer o puzzle que eu já sabia o que tinha que fazer é, acabou acabou mais um cubo escape, galera eu me pergunto me pergunto se não, mas eu acho que ele devia ser obrigatório é, obrigatório pra zerar eu acho que eu não teria como você zerar sem os vagalumes tipo como se fosse ter mais de um final sabe o que que eu achei desse cubo escape nós claramente nós émos uma ave dentro de uma caixa certo uma ave possivelmente pertencente a alguém que iria se mudar pro Rush Lake por questão de saúde mental e pra pescar ahn nós basicamente fomos resgatados por uns pombos um pombo deu a fuga pra gente um pombo cantor e pra poder botar o vinho tinha um peixe com pernas fumantes e um e um corvo de terno e como é que você explica isso cara gente eu não tenho a menor ideia de como explicar uma coisa dessa o que eu falei foi o óbvio né que a gente tá na cara que nós em teoria nós émos o Harvey dentro de uma caixa ou talvez o Harvey é o nome do dono do pássaro que a gente que a gente era e a gente viu essa figura negra todas as vezes em todos os cubos queios e todas as vezes parecia que essa figura negra era um mal interior não um mal externo mas alguma coisa alguém que tem aquele interior que você não quer deixar florar que é uma pessoa que é má ou que quer fazer uma coisa errada contra outras pessoas ou contra si mesmo entendeu então mas nesse caso pareceu que dessa vez foi realmente um mal externo talvez e talvez os vagalumes fossem a nossa forma de combater esse mal externo e escapar com o cubo né porque o que parece todos os cubos queios o cubo é literal a sua escapatória seja para o bem ou para o mal e essa é a única coisa que eu consigo explicar você tá preso de uma caixa tem alguém que tava tentando fazer mal a você a figura né no teto o pombo tentou te resgatar explicar o corvo de terno e o peixe fumante com pernas vai ver que o corvo vai ver que nós éramos loucos ou sei lá aí nós nos salvamos talvez do inimigo externo que abriu a caixa né essa é o que eu consigo essa é a interpretação que eu tenho realmente é o melhor que eu posso fazer como sempre galera quero que vocês me digam se você tá vendo no youtube eu vou conversar com o pessoal aqui da minha live pra saber as teorias mas se você me tá vendo no youtube eu quero muito que você me diga aqui embaixo o que vocês acham que está acontecendo aqui a sua explicação a sua teoria dos acontecimentos desse jogo ok eu já devo ter falado sobre a introdução mas esse é o quarto jogo da série o quinto vai ser o case 23 23 que é o quinto na descrição tem toda a lista dos jogos e a playlist da saga CubeScape Rust Lake e talvez aí a White Door também não sei se certeza ainda se faz parte dessa saga muito obrigado vocês terem me assistido vejo vocês no próximo jogo no próximo CubeScape e é nóis vejo vocês na próxima bye bye e aí